Uma das principais contratações para a temporada passada foi Agostinho Canóbio. Chegou com muito hype, com seus cabelos esvoaçantes, prometendo um protagonismo depois de ser o melhor jogador do campeonato uruguaio. As semelhanças com o Diego Forlan geravam até uma esperança a mais no torcedor atleticano. Só que depois de um início até positivo no comando ali, principalmente do Fábio Carilli, a gente viu o desempenho do Canóbio cair drasticamente ao longo da temporada. Um jogador que se destacava pela sua onipresença em campo, estava ali em todos os pontos disputando, competindo, pressionando, passou a ser um atacante pouco produtivo e isso fez o jogador que era titular absoluto até ir para o banco de reservas no final da temporada e quase ninguém questionou essa atitude do Luiz Felipe Scolari. Parecia muito óbvio que naquele momento o Canóbio contribuía muito pouco ofensivamente e também não era mais aquele jogador com aquele vigor físico na hora de defender. Sobrou para o Canóbio realmente ir para o banco de reservas. O jogador acabou sendo convocado para a Copa do Mundo, gerou até certas piadas do torcedor atleticano, gerou uma certa surpresa do torcedor atleticano, já que o torcedor do Atlético não via no Canóbio um jogador pronto para disputar o principal torneio de seleções que você tem, que é a Copa do Mundo, o Canóbio de um desempenho bem abaixo no Atlético e ainda somou com a ausência de Davi Terence. O grande destaque da temporada do Furacão não esteve na lista do técnico Diego Alonso, então assim, parecia quase que um erro por parte do treinador uruguai. Deixar de fora um meia que foi tão decisivo ao longo da temporada e levar um atacante que foi tão pouco produtivo, não parecia fazer muito sentido. Canóbio foi para a Copa do Mundo, disputou apenas um jogo na eliminação de Portugal, ainda na primeira fase, no jogo contra a eliminação do Uruguai contra Portugal, foi contra Portugal? Foi contra Gana, ainda na primeira fase, na real, e Canóbio parecia desatento, parecia um jogador não preparado para aquele nível de competição. Mas como o brasileiro não desiste nunca, naturalmente existe uma esperança em relação a Canóbio na temporada que vem. E existem alguns argumentos para a gente acreditar numa melhora do Canóbio. Existem argumentos em questão de adaptação, já que foi um jogador que veio de um outro contexto, de um outro nível de exigência, e chegou no futebol brasileiro, que realmente teve uma temporada de muito enfrentamento num nível bastante alto, até pelo protagonismo que o Atlético se colocou. Um Atlético que não jogava um futebol tão ofensivo e não potencializava seus jogadores de frente. Um Atlético que tinha dificuldade de se empurro ofensivamente contra os adversários. E no Penharol ele jogava num contexto muito mais dominante, né? Um contexto que se sentia muito mais à vontade na hora de produzir. E além disso, o Canóbio não fez parte da pré-temporada atleticana. Foi uma certa novela do Canóbio. Chega? Não chega? Um jogador que tinha até alguma expectativa de estar no futebol europeu, mas acabou optando pelo Atlético pra dar um salto na carreira. Como eu falei, o nível de enfrentamento do futebol uruguaio em relação ao futebol brasileiro é menor. Você tá mais em evidência no futebol brasileiro. Você tá jogando contra times maiores. E o Atlético ainda fez uma temporada de muito destaque, né? Sendo um dos dois melhores times do continente. Esteve na final da Libertadores. Então, assim, esse vídeo não é pra explicar o contexto do Canóbio. Também é pra explicar o contexto do Canóbio, na real. Mas é pra falar de como o Canóbio pode nos ajudar taticamente. É um jogador que oferece muito, mas ao mesmo tempo entregou muito pouco. O que a gente pode esperar do Canóbio pra 2023. E a gente vai trazer o Campinho. Esse é o Atlético que terminou a temporada, basicamente, né? E a gente vai falar muito do meio pra frente. Por que o Atlético opta jogar com três volantes? Existem algumas explicações. Pra se impor mais fisicamente no meio, a saída de bola do Atlético, ela é uma saída, em muitos momentos, uma saída longa. Então, a intenção é o Bento quebra buscando o Vitor Roque. O Vitor Roque não ganha essa bola, você já tem três jogadores preparados pra pressionar. O Bento quebra, o Fernandinho tem capacidade de disputar, o Alex Santana tem capacidade de disputar. Então, assim, é pensando você gerar uma capacidade de disputa muito grande pelo meio e você também proteger os seus jogadores de frente na questão da recomposição. Pra esses caras não terem tantos compromissos defensivos. Mas tem um ponto. O Canóbio, ele é um ponta, mas ele é um ponto de equilíbrio tático muito interessante. Porque, por exemplo, se a gente tirar o Alex Santana e mudar um pouquinho a formação do Atlético, optar pela volta de um quarteto ofensivo, trazendo o Terence pra dentro e botando o Canóbio, o Canóbio também é um cara que te entrega capacidade de competir, capacidade de pressionar, capacidade de buscar essa primeira bola. Porque o Canóbio não é esse jogador que fica grudado na linha. Ele é um jogador que, em muitos momentos, vem pra dentro. Então, se o Bento quebrar essa bola, supondo novamente que o Bento quebrou essa bola, bateu no Vitor Roque, o Vitor não conseguiu pegar, você continuaria tendo o Fernandinho, você tem o Canóbio, que é um cara bom nessa disputa, você teria até mesmo o Terence, que não é um cara que pressiona tão bem, e você teria o Eric. Esses jogadores de mais combatividade, de mais capacidade de pressão, capacidade de recuperar essa bola no campo ofensivo, eles também estariam em três, porque o Canóbio te entrega isso. Repito, o Canóbio, ele é um extremo pelo lado direito, mas em muitos momentos ele vem pra dentro. Ou pra pressionar a equipe adversária, ou pra atuar nesse entre espaço entre lateral e zagueiro, ele não é um cara que fica grudado na linha, sabe? Então, o seu lado direito, ele vai estar protegido. Até pensando no jogo sem bola, você tem ali um cenário que é o Atlético baixando linhas e deixando Vitor Roque e Terence, que são os jogadores mais decisivos do Atlético, a gente falou disso recentemente, com conforto defensivo maior, porque o Canóbio é um cara que vai te ajudar a proteger esse lado direito e não vai obrigar o Terence a descer a todo momento, sabe? Então, tem um ponto positivo. Atacando, eu acho que aí a gente vai ter que falar de uma melhora considerável do Canóbio, sabe? Por quê? Qual era o grande problema do Canóbio? Vou posicionar aqui o Atlético atacando pra gente entender aonde o Canóbio mais pecou na temporada. Só pra, enfim, a gente explicar direitinho, o Eric mais pra cá, Abner, Vitinho. O Atlético atacava mais ou menos assim, quando atacava com seu quarteto ofensivo. E o problema do Canóbio é, o Canóbio explorava pouco fundo, porque ele não era um jogador que mostrava capacidade física de superar na marcação o marcador. Então, assim, pensa que o jogador tem que sempre gerar vantagens. O Canóbio não tinha essa capacidade de buscar fundo. Então, ele já se limitava a esse ponto. Era um jogador que, ao vir pra uma zona central e entrar numa zona mais congestionada, ele tinha muita dificuldade de diálogo. E eu acho que esse é o grande ponto de melhora do Canóbio. Capacidade de dialogar. Capacidade de fazer, sistematicamente, o lado direito do Atlético ser mais associativo. Ser associar. Ser mais sócio dos seus companheiros. Buscar trabalhar mais com o Teranjo. Buscar trabalhar mais com o Kelvin. Sabe? Eu acho que esse é o grande ponto de melhora, óbvio, além do jogo sem bola. Se o Canóbio conseguir olhar pros seus companheiros e conseguir trabalhar mais esse jogo coletivo, naturalmente ele vai se potencializar. Porque vai acontecer mais jogo por ali. E não só, assim, por exemplo, não só jogo com ele, mas o Canóbio abriu um jogo aqui com o Kelvin. Kelvin veio na linha de fundo. O Canóbio, naturalmente, vai virar uma opção numa zona de finalização pra ele mesmo fazer o gol. Sabe? Então, são situações, assim, que ele tá buscando ser quase que um facilitador ali. Um ponta mais construtor. Por exemplo, como a gente tinha o Nicão. E eu entendo que são perfis diferentes. Mas a parada é que a gente tá falando de extremos. A gente tá falando de um Canóbio que não auxiliava nada nesse ponto de associar mais. Nesse ponto de transformar esse jogo pelo lado em um jogo mais coletivo. Se ele começar pontualmente a associar essa capacidade física, capacidade de jogo sem bola, capacidade de marcação a um jogo mais coletivo, um jogo mais associativo, um jogo que bate nele e não volta, a gente vai ver um Atlético podendo até optar pela saída de um volante, pela entrada de um Canóbio, sabe? Ah, Thiago, mas o Canóbio entrou bem nos últimos jogos da temporada. Realmente entrou. Eu tenho minha dúvida real se foi um problema só do Canóbio ou se foi um problema do esquema do Filipão como um todo. Mas a real é, o Paulo Turra continua. O Canóbio precisa dar uma resposta. Primeira temporada de adaptação já foi. Agora existe uma expectativa não de um Canóbio decisivo, de um Canóbio de 15, 20 gols na temporada ou 10, 15 assistências. Porque esse Canóbio nunca existiu e a gente sabe disso. Mas por um Canóbio, repito, coletivo, associativo, que consiga alinhar o jogo sem bola dele, que é realmente superior até ao dos outros pontos. O do Coelho teve até melhores números, mas o Canóbio conseguiu ir bem nesse sentido. Há um jogo ofensivo que faça o Atlético ter um pouquinho mais de retenção de bola, mais facilidade para atacar. Minha expectativa é essa, o Canóbio vai conseguir entregar, aí é outro ponto. Mas eu acho que é um jogador que ele já mostrou qualidade para a gente não desistir dele. Aqui a gente não abre mão de jogador, vocês sabem disso.